Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho, um dia Deus me revelou. Seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou em nosso meio, meu irmão. A partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe, Filho amado de Deus, Pai. E defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. E na defesa da família, sua fé era provável, na luta do combate espiritual. Rogava ao céu o protetor, e os anjos respondiam, seu escudo era o Deus e sua fé. Pai da castidade que viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador, valendo em São José, me defenda aí no céu, que vou lutando pra seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o demoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador, sou o Salvador, sou o Salvador, sou o Salvador, sou o Salvador. Pa, 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 pararada!